A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, registrou em 2014 recorde de liberações de recursos. Foram mais de R$ 2,5 bilhões destinados aos investimentos em infraestrutura, serviços públicos e empreendimentos produtivos por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo é fortalecer a atividade produtiva e também a geração de emprego e renda na região.